Encontrando através do Espírito Santo, quando você só precisa acertar o Espírito Santo... As placas, velho... Ela fez! Caralho, Lorde Saddler? Irapa! Cacete, mano! Nossa Senhora, velho! Os zelotes, mano, tá muito diferente! Que da hora, velho! Olha o castelo, cara! Puta que pariu, mano! Move! Animal, mano! Caralho, os dois gigante vai ter ainda, mano, não acredito! Fire inside of your mouth! Holy! As belas sisters! Que vai ter mais uma parte de encontro! Grauser! Grauser! Caralho! Eu não posso salvar ela! Você não pode salvar ninguém! Você é novo? Caralho, suplex confirmado! Ah, Ashley? Boa! Nós vamos acabar com isso! Nossa, ainda vai ter um salvo vermelho, velho! Obrigada! E vem, Sancho Pantha! Ele é o rescate! Caralho, cara, que sensacional, velho! Puta que pariu! Desculpa! 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 A ilha! Caralho! Mostrou tudo, velho! Tudo! Que da hora, velho! Meu, vai ter muito mais... Mano! Mano! Carrador! Mano! 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 Que isso! Puta que pariu, cara! Meu amigo, tá caindo uma chuva do caralho aqui, cara! Caralho! O final do jogo, velho! Pra tirar as plagas, mano! Puta que pariu! Diz demo! Demo! Confirma demo! Os mercenários! Ah, não creio! Vai tomar no cu, velho! Não acredito, cara! Special day coming soon! Aí, pô! Vendo que não tem data, velho! Mas tá chegando, mano! Puta que pariu! Muita coisa, cara! Vai se fuder, mano! Não está terminando ainda! É Harley Quinn!